O Arthur falou que ele não é um bom jogador. Vamos ver esse vídeo? Inclusive, solta aí que é outro assunto que a gente vai render agora, tá? O Arthur Aguiar fez um pronunciamento porque ele foi no MesaCast e falou que o Davi não jogava nada. E na volta desse vídeo eu tenho uma fofoca pra contar pra vocês. Primeira mão, hein? Obrigado. E aí ele foi se defender, né? Então solta aí o vídeo pra gente ver do Arthur Aguiar se posicionando sobre o jogo do Davi. Foge do Davi, né? Inclusive perguntando quem sou eu pra poder falar. De fato, eu não sou ninguém importante. Sou uma pessoa comum, igual você, que tem direito a ter uma opinião. Com uma pequena diferença. Eu não só participei do programa, como fui campeão do programa, campeão do BBB22. Pra quem disse que eu não ganhei nenhuma prova, eu ganhei cinco provas. Então vale lembrar. Deixei minha marca registrada no jogo da Discordia. Até hoje falam sobre isso, então eu devo ter deixado alguma coisa legal. Tô entre as três maiores votações da história do programa. Sou o campeão com maior votação da história em 23 edições. Então eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade pra falar sobre o que eu acho. Como eu disse lá no MesaCast, em nenhum momento eu desmereci a trajetória do Davi. Em nenhum momento eu desrespeitei ele. Em nenhum momento eu detonei ele. Eu dei a minha opinião. Acho que ele é o favorito, acho que ele conquistou o público, acho que ele foi extremamente perseguido, muito acima da média, passaram de todos os limites. Mas na minha opinião, ele não é um jogador. E vocês não vão mudar a minha opinião. Ele não é e ponto. Aceitem, não é. Não é. Assim como outras pessoas que ganharam, também não são. E ganharam. Em nenhum momento eu disse que pra ganhar o Big Brother tem que ser um jogador. Isso não saiu da minha boca. Pelo contrário, tem vários exemplos aí de pessoas que não jogaram e ganharam. O importante é ganhar. Se você vai ser um jogador ou não, o importante é ganhar. Mas na minha opinião ele não é. E não adianta vocês virem aqui escrever besteira no meu direct ou na minha publicação, porque eu não vou mudar de ideia. E aí, o que vocês acharam? Eu acho, eu acho. E eu tenho um ponto muito conciso para falar por que não. O Arthur realmente, ele foi um jogador em que em todos os momentos possíveis ele deixou muito claro que ele era um jogador. Ele fez coisas extraordinárias, que pra mim, isso eu levo pro meu coração e talvez um dia eu faça também, que é conversar com a câmera. Ele fez isso genuinamente. As pessoas não estão na nossa cabeça. As pessoas não sabem o que a gente está pensando. E ele fez questão de falar. Quando ele estava no quarto e ele parou e falou, farei isso, 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 aquilo foi caralho. Foi muito foda. E o Davi, não. O Davi, ele faz as jogadas, sim, porém sem avisar. A gente não sabe. A gente tem a dúvida. A dúvida que é o que beneficia ele de falar. Ele é ou não um jogador. Mas qual jogada você pontuou como o melhor jogador? A jogada que eu tenho que, ó, vamos analisar. Aniversário do Rodriguinho é o aniversário de uma pessoa. O que eu posso fazer para aparecer junto? Posso sim fazer um bolo pra ela como uma forma genuína? Posso. Porém, se o meu adversário, que é uma pessoa que eu não gosto, aceitar o bolo, ele vai sair como um idiota. Se ele não aceitar o bolo, ele vai sair como um idiota. Então, o aniversário do Rodriguinho virou sobre o Davi. É, eu acho que esse ponto que você levantou, eu acho que diferencia muito do Arthur e do Davi. Talvez seja esse ponto, não sei. Mas o Arthur, ele tinha muito mais jogo do jogo. Tipo, de combinar votos, de quem vai votar, de provas, de estratégias. O Davi, eu percebo que é um jogo muito de... Psicológico. Que é psicológico, é da casa. Como me sobressair nessa situação, como expor o erro do coleguinha. Não é aquela coisa de combinar ou de provas. Exato. Mas são jogos diferentes. E não menospreza o jogo do Davi. Essa é a parada. Não é porque eu não sou um jogador igual a você que eu não sou um jogador. Eu entendo que você foi muito foda. Eu amei o jeito que você fez e não foi à toa que você foi um ganhador. Parabéns. Mas menosprezar achando que uma pessoa não é jogadora, eu acho isso errado. Mas eu entendi que ele não menosprezou. Ele só apontou, tipo assim. Ele tem que ganhar. Mas ele fala assim, ó. Se você não é igual a mim, você não é um jogador. Mas ele falou isso? Na cabeça dele. Se as pessoas não jogam igual a ele, que ganhou provas, que fazem jogadas, que especificam. Então, a partir do momento que você é uma pessoa que tem uma jogada diferente da minha, na minha cabeça você não é um jogador. Existem jeitos de ser jogador e a gente está aqui pontuando elas. Eu entendi que ele não quis dizer que o fato dele jogar ou não faz ele merecer ou não. Pelo que eu entendi, ele fala que ele merece ganhar até. Mas eu não vi estratégia de jogo. Eu vi várias jogadas, mas ele não fala, ele não pontua essa diferença. Nós, todos aqui, todos nós, nesse momento, estamos com os pontos falando. Só que a gente não pode admitir nada. A gente não tem certeza. E isso é uma puta jogada. Com o Arthur, não. O Arthur, a gente sabia que ele estava jogando. Ele achava isso muito claro o tempo inteiro. Então, quem é um jogador muito foda? O Arthur fazendo isso ou o Davi? Ou são simplesmente coisas diferentes, que é maçã e banana. A gente não pode comparar. É. Polêmico. O que eu ia falar é que eu acho que o jogo dos dois é até bem parecido do ponto de vista do jogo externo. Eu acho que os dois fazem um jogo interno muito diferente. O Arthur é muito mais da razão, o Davi é muito mais da emoção, se deixa levar pelo momento. Contudo, a perseguição, que é o ponto principal deles traçarem a narrativa da forma como eles vão ser vistos aqui fora, é bem parecida. Eu acho que os dois... É verdade, porque a diferença. Falando aqui, vocês que estão aí, que tem gente concordando, criticando, falando, Ah, Arthur, cala a boca, passa o bastão. Como que está o chat, inclusive? Tudo de bonzinho, está correto. Arthur estará aqui no self-service no dia 10 de abril para falar tudo. Vai ter aquela reta final de Big Brother. Ele vai estar aqui trazendo todos os pontos dele. Então, tudo estará aqui entre nós. Ele voltará. Ele voltará. Ele já veio aqui. Já depilou minha perna. Quem quiser, está aí nos históricos que ele depila a perna do Lucas ao vivo com cera gelada. Então, dói. Foi maravilhoso para mim e para a Gabi, que estava lá. Estou vendo os comentários. Julieta Azevedo. Quem está falando? O Davi vai ganhar só por causa da perseguição, que é o quê? Cara, eu acho que o ponto dos nossos... Que é o que pronto falei. Meu amor, e o Arthur não foi perseguido de certo, não, né? Tudo bom. É que eu acho totalmente diferente isso. Eu não acho que o Arthur foi perseguido. Ele não era votado. Ele era perseguido pela Jade. Exatamente. No embate com a Jade. Mas o jogo é o dia. Uma pessoa já é uma percepção. Ele não tomava voto da casa. Só quem votava nele era a Jade. Só que é justamente o jeito que ele guiou a percepção do público fazia parecer isso. E é algo muito parecido com o Davi. Quando ele chama aquelas reuniões de mil pessoas contra ele, ele está trabalhando também na percepção do público. Mas eu vi uma pessoa comentando aí. São dois bebês diferentes. Realmente, são dois bebês diferentes. Porém, perseguição é perseguição. Não importa se é uma pessoa, são várias. Favorito é favorito. Não importa se você joga como jogador ou se você não joga. São percepções diferentes. Simples.